É uma agenda que tem como propósito levar ou apresentar subsídios do ponto de vista jurídico e a gente tem aí professor na área jurídica e de direito eleitoral, que é o doutor Fabrício Medeiros, especialmente em Brasília, para trazer aqui o seu olhar para o mundo jurídico durante o processo eleitoral. A doutora Dina Gil trará, junto com sua equipe, uma visão sobre a contabilidade, outro item fundamental em termos de prestação de contas nas nossas campanhas. E, finalmente, Júlio Pontes, que trará a visão a respeito do uso das redes sociais. É uma eleição importante para que o nosso partido possa se firmar e também possa se reafirmar para o Brasil do seu tamanho, da sua importância para o debate democrático, para as responsabilidades que teremos enquanto Estado, mas enquanto nação.